Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 6 de maio de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Capricórnio, hoje é um dia para focar no presente e se libertar das amarras do passado que podem estar impedindo o seu progresso. O universo está pedindo que você olhe ao seu redor e se ancore no agora, reconhecendo quem você é e o que realmente deseja alcançar. O ato de abandonar experiências passadas é essencial para seguir em frente, lembre-se, onde você coloca sua atenção, aí sua energia flui. Se você continuar apegado ao que era, poderá ficar preso em um ciclo repetitivo que não favorece o seu crescimento pessoal. Hoje, a mensagem é clara, concentre-se no que você quer e permita que a sua energia trabalhe para manifestar essas aspirações. Não se desespere se os resultados não forem imediatos, a manifestação física dos seus desejos pode levar tempo. Em vez disso, concentre-se em como é trabalhar para atingir esses objetivos. Quando você se concentra em algo que realmente ressoa em você, você saberá disso pela sensação de bem-estar e leveza que isso lhe proporciona. Quanto aos pensamentos e ações que não lhe servem ou que causam ansiedade e estresse, hoje é um bom dia para deixá-los ir simplifique a sua abordagem à vida, lembrando que não é necessário complicar-se com expectativas externas ou com a necessidade constante de fazer mais. Estes são apenas programas sociais que você pode optar por não seguir. Em vez disso, pergunte se essas crenças ressoam com a sua verdade interior. Capricórnio, seu desafio agora é manter a prática diária de autoconexão, seja por meio da meditação, da escrita automática ou simplesmente de momentos de introspecção. Isso fortalecerá sua capacidade de se sentir mais confortável e confiante em seu caminho. Hoje, lembre-se de que cada passo que você dá é guiado por uma visão superior, mesmo que às vezes você não entenda por que as coisas acontecem. Além disso, hoje é um dia para ativar e reconhecer seus poderes de manifestação. Certifique-se de que suas ações reflitam o conhecimento de sua alma e não estejam simplesmente reagindo a programas antigos. Cada pensamento de autoafirmação e decisão consciente afasta você da confusão e leva você a uma vida mais clara e direcionada. Lembre-se, Capricórnio, o universo está colaborando com você em todos os desejos e sonhos que você busca realizar. Mantenha o foco. Renove suas energias diariamente e observe como as coisas começam a se alinhar a favor do seu bem-estar e felicidade. Leitura de tarô de hoje para o seu signo A torre, esta carta apareceu como um símbolo central na sua leitura e geralmente sugere mudanças abruptas ou revelações chocantes. A torre indica que você poderá enfrentar uma situação inesperada que desafiará suas estruturas habituais. No entanto, esta mudança, embora possa inicialmente parecer perturbadora, muitas vezes abre caminho para algo muito mais significativo e melhor. É um momento para liberar velhos padrões que não servem mais para vocês. A cruz, representada como a melhor carta do seu baralho, a cruz simboliza fé, esperança e espiritualidade elevada. Pode indicar que você encontrará conforto e clareza por meio da introspecção ou da espiritualidade. Este simbolismo é especialmente poderoso para você hoje, sugerindo que suas orações ou desejos mais profundos estão começando a se manifestar. Confie que o universo está trabalhando a seu favor. Oito de espadas. Esta carta sugere que você pode se sentir preso ou restringido pelas circunstâncias atuais. No entanto, muitas vezes as limitações são mais psicológicas do que físicas. Considere novas perspectivas e abordagens para se libertar das restrições autoimpostas. Hoje é um bom dia para desafiar seus medos e dúvidas interiores. Defoo, representando novos comércios e aventuras espontâneas, Defoo incentiva você a dar um salto de fé em algo novo e emocionante. Este arcano maior simboliza liberdade e criatividade irrestrita. É um lembrete de que às vezes o verdadeiro progresso requer um pouco de ousadia e inovação. As de copas. Por fim, o as de copas prevê um início muito positivo, principalmente em termos de relacionamentos e emoções. Esta carta é um prenúncio de alegria, gratidão e da possível chegada de um novo amor ou de uma renovação do amor existente. Deixe seu coração se abrir para novas conexões. Capricórnio. As cartas sugerem que este é um dia de transformações significativas e de novos comércios. Podem surgir desafios, mas o objetivo é levá-lo a um novo nível de existência, mais alinhado com seus verdadeiros desejos e sua autenticidade. Aceite as mudanças, mantenha a sua fé e você estará bem equipado para navegar independentemente do que o dia lhe apresentar. Lembre-se de que todo desafio é uma oportunidade de crescimento e renovação. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Capricórnio, é essencial que você se concentre em se livrar de velhas crenças sobre dinheiro e sucesso que não lhe serviram bem. O universo convida você a focar em novas possibilidades e a criar uma mentalidade de abundância. Observe seus pensamentos e como eles influenciam suas finanças. Lembre-se de que a energia flui para onde vai a atenção. Afaste-se da preocupação excessiva e das dúvidas sobre sua segurança financeira e, em vez disso, visualize e sinta a prosperidade que deseja. É um bom momento para repensar suas estratégias financeiras e se perguntar se elas estão realmente alinhadas com seus valores mais profundos. Não tenha medo de explorar novas formas de gerar renda ou rever seus investimentos atuais. Flexibilidade e abertura a novas ideias serão fundamentais para melhorar a sua situação financeira. Considere praticar afirmações positivas relacionadas ao dinheiro. Por exemplo, repita frequentemente, estou aberto para receber abundância de maneiras esperadas e inesperadas. Esse tipo de pensamento positivo pode ajudá-lo a manifestar maiores receitas e oportunidades financeiras. Por fim, tenha em mente que a sorte financeira também pode ser uma questão de perspectiva. Reconheça e seja grato pelas pequenas conquistas e vitórias diárias. Isso não apenas fará você se sentir mais próspero, mas também atrairá mais do mesmo para a sua vida. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 6 de maio são 11, 9, 20, 7, 43, 8. Amor diário Apaixonado, Capricórnio, hoje é um dia para refletir sobre seus relacionamentos e como eles refletem seu estado interno. Se houver tensão ou descontentamento, pode ser uma indicação de que você precisa mudar sua abordagem ou até mesmo suas expectativas. Ouça seu coração e determine se as emoções que você experimenta o elevam ou o limitam. Para quem está em um relacionamento, este é o momento de se comunicar abertamente com seu parceiro sobre seus desejos e necessidades. Certifique-se de que ambos estejam na mesma página e trabalhando juntos em direção a objetivos comuns. A harmonia é alcançada através do esforço mútuo e da compreensão compartilhada. Se você é solteiro, considere o que procurem um parceiro e como você também pode ser o tipo de pessoa que idealmente atrairia. Trabalhar consigo mesmo e melhorar sua própria vida o tornará mais atraente para os outros, atraindo alguém que realmente ressoa com o seu eu autêntico. Finalmente, lembre-se de que o amor próprio é a base de qualquer amor saudável pelos outros. Tire um tempo para cuidar de si e se valorizar. Quanto mais completo você se sentir sozinho, mais saudáveis e gratificantes serão seus relacionamentos externos. No trabalho No local de trabalho, Capricórnio, é crucial que você mantenha um foco claro em seus objetivos e responsabilidades. No entanto, também é importante que você se permita ser flexível e aberto a novas oportunidades que possam surgir. Às vezes, mudanças inesperadas podem levar a melhorias significativas em sua carreira. Trabalhe para melhorar suas habilidades de comunicação no trabalho. Ser claro e eficaz na forma como transmite suas ideias pode evitar mal-entendidos e estabelecer uma melhor dinâmica de equipe. Isso também ajudará você a se destacar e poderá abrir portas para futuros avanços na carreira. Considere também a importância das pausas e do equilíbrio no trabalho. Reservar um tempo para relaxar e rejuvenescer pode aumentar significativamente sua produtividade e criatividade quando você está trabalhando. Ouça seu corpo e mente. Se você se sentir exausto, faça uma pausa. Além disso, reflita sobre como seu trabalho afeta seu senso de propósito e satisfação pessoal. Se você sente que seu trabalho atual não está alinhado com seus valores ou aspirações mais profundos, talvez seja hora de considerar uma mudança ou evolução em sua trajetória profissional. Saúde A saúde é uma área que exige atenção constante para você, capricorniano. Isso significa cuidar do seu bem-estar físico e emocional. Comece por integrar hábitos saudáveis na sua rotina diária, como uma alimentação equilibrada e exercício físico regular. Isso não apenas manterá você em forma, mas também melhorará seu humor e energia em geral. Emocionalmente, é essencial que você controle o estresse e a ansiedade. Práticas como meditação ou yoga podem ser muito benéficas. Esses métodos não apenas ajudam você a relaxar, mas também conectam você mais profundamente com seu eu interior, facilitando maior paz e clareza mental. Não subestime a importância do sono no seu regime de saúde. Garantir que você descanse o suficiente todas as noites pode melhorar muito sua qualidade de vida e eficácia nas atividades diárias. Priorize uma rotina que lhe permita recarregar adequadamente. Por último, lembre-se de fazer exames médicos regulares. Manter o controle da sua saúde por meio de exames preventivos pode ajudar a evitar problemas maiores no futuro. Ouça o seu corpo e preste atenção a quaisquer sinais que indiquem que algo não está certo. Família e amigos Quanto à família, este é um momento para fortalecer os laços e comunicar abertamente com os seus entes queridos. Certifique-se de passar bons momentos com eles, pois isso pode fortalecer relacionamentos e fornecer apoio emocional mútuo. Ouvir e ser ouvidos são essenciais. Se houver conflitos ou mal-entendidos, tente resolvê-los com calma e compreensão. As vezes, simplesmente expressar seus sentimentos e preocupações pode aliviar as tensões e levar a soluções construtivas. A empatia será sua melhor ferramenta nessas situações. Para quem tem filhos, envolva-se ativamente em suas vidas e ensine pelo exemplo. As crianças aprendem muito observando as ações dos adultos, por isso ser um modelo positivo é crucial. Além disso, incentiva a abertura e a honestidade no lar. Lembre-se de que a família também pode incluir amigos próximos ou membros da comunidade que você considera como tal. O conceito de família pode ser amplo, por isso alimente aquelas conexões que lhe trazem alegria e conforto, independentemente dos laços de sangue. Compatibilidade Hoje, Capricórnio, você encontrará maior afinidade e compatibilidade com signos de terra como touro e virgem. Esses signos compartilham sua praticidade e dedicação, o que pode levar a uma colaboração frutífera em diversos aspectos da vida. Você também pode sentir uma forte conexão com peixes. A sua natureza compassiva e empática pode complementar a sua tendência a ser mais reservado e sério. Se você está em um relacionamento ou trabalhando próximo a Ares ou Libra, poderá enfrentar alguns desafios devido às abordagens diametralmente opostas às suas. Nesses casos, a chave será encontrar pontos em comum e apreciar as suas diferenças como oportunidades para aprender e crescer juntos. Na área da amizade, gêmeos pode lhe proporcionar novas perspectivas e conversas estimulantes. No entanto, certifique-se de que a diversão e a conversa não o distraiam de suas responsabilidades mais importantes. Finalmente, no trabalho, tente colaborar com um escorpião. Sua intensidade e foco podem ser exatamente o que você precisa para realizar projetos desafiadores. Juntos, eles poderiam alcançar conquistas significativas. Sua cor da sorte hoje. Sua cor de hoje é verde escuro. Esta cor não só simboliza prosperidade e crescimento, mas também ajuda a promover sentimentos de equilíbrio e renovação. Usar uma peça de roupa verde escura ou cercar-se dessa cor pode ajudá-lo a se sentir mais centrado e calmo durante o dia. A frase do dia. A verdadeira liberdade é encontrada no desapego. Lembre-se desta frase ao longo do dia, Capricórnio. Isso irá lembrá-lo de abandonar as coisas que não lhe servem mais e abraçar as possibilidades que o aguardam. Permitir-se libertar-se das correntes do passado abrirá você para novas oportunidades e experiências mais enriquecedoras. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!